Ela sobe, ela desce, ela vem, ela vai Olha no olho, no colo do pai De costa, ela gola e rebola E eu falo, oh my god damn Ela sobe, ela desce, ela vem, ela vai Olha no olho, no colo do pai De costa, ela gola e rebola E eu falo, oh my god damn Nós já estamos high, busquei mais um valentine Esse beck eu já torrei, então vem, bola mais Nossa taça já tem ice, larga longe ou derrete Ela me pede mais, pois os outros não conseguem Me perguntem quanto mexe Se eu tô gostando, amanhece, se despede Mas logo tá voltando Só que não me persegue, ela nem tá ligando E eu também não ligo, por isso ela tá curtindo Pensando e sorrindo, enquanto tá se desvindo Ela sabe que é gostosa e ainda fica se exibindo Olha, mas não encosta, ela fala de sacanagem Parece deserto com sede dessa miragem Essa data é mó viagem, mas nunca tá indecisa Sabe bem o que quer, não se contenta com brisa Se me pego no stress, pode pá que ela melisa Essa mina é nota 10 daquelas que tu te arris Ela sobe, ela desce, ela vem, ela vai Olha no olho, no colo do pai Não te gosta, ela gola e rebola E eu falo Oh my god damn Essa mina contamina, parece até veneno Não sai da minha cabeça, eu nem sei o que tô fazendo Então vou levar pra igreja, um dia vai vendo Falo que vou vazar, ela já vem correndo Me abraçar, me pede pra ficar Pedindo desse jeito, claro, não vou recusar Baby, então vem cá, vamos pra mais um round Sei que posso brincar, mas ela não é playground Sua bunda me aplaude, rebola e me enlouquece Seu colo no quarto, ela sobe, ela desce, ela desce Ela sobe, fala melhor é o bock Também no hip hop, mas ela nem pensou nisso E em qualquer parte que eu toque Ela sabe que eu arrepio E em qualquer bitch que eu toque Cês sabem que eu elevo o nível Sobe, ela desce, ela vem, ela vai Olha no olho, no colo do pai De costa, ela bola e rebola E eu falo Oh my god damn Ela sobe, ela desce, ela vem, ela vai Olha no olho, no colo do pai De costa, ela bola e rebola E eu falo Oh my god damn Oh my god damn